Olá! Estamos com mais um vídeo aqui de Nexomon e Stincho. E hoje vamos continuar o jogo do último episódio. A gente enfrentou um cara e o camelevo, camelevo e um voloíno, gente. Então, vamos continuar a história que agora precisamos ir para um lugar. Mas, vamos para onde que a gente tem que ir. Tá, já vi que eu não sei onde é. Para lá que não foi. Olha, por aqui não é, a gente já teve missão por aqui. Por ali também não é, porque é a missão na bomba. Então, você pode ir por cima. E já foi pelos dois lugares e deu na mesma. Lógico que eu curei, né? É, tá todo mundo curado. Apesar de todo mundo estar no 30. Então, é pra cá mesmo. O cocô tá falando, mas nem tá ele aqui. Como ele tá falando? Ele tá falando no meu bolso? Porque eu carrego totalmente todo mundo no bolso. Tá tão lindo. Vamos lá, gente. Tá sendo todo mundo desviando. Todo mundo. Descendo baixo. Não, acho que é a estrada minha. Oh my God. Que lugar é esse? Ei, Atalas. Pra onde você vai? Eu volto mais tarde. Tchau. Nossa, Atalas. Tá com medo? Por quê? Não sei. Tá, né? Tá bom. Atalas tá aqui de novo. Porque ficou com medo. Então, acho que temos que entrar nessa casona, né, gente? Oh. Que lugar é esse? Ah, galera. Esse aqui é... O Femir. Na energia de fogo. Esse aqui não dá pra ver. Porque a estátua não tá completada. Nossa, não conseguiram derrotar? Não conseguiram, galera? Ai, ai, ai. Ai, 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 gente. Não conseguem derrotar ninguém. Não conseguem derrotar ninguém. Não conseguem derrotar ninguém. Vamos lá, gente. Tom. Tom. Ah. Vamos deixar os outros batalhar, né, gente? Só o cameleiro que bateu aqui. Só o cameleiro que bateu aqui. Mas também, quantos são? Não conseguem derrotar ninguém. Isso, né? Isso, né? Não sei. Isso foi muito tempo. Isso eu vou ajudar ele. Escolhe bem o certo, né? 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 Vou deixar os outros batalhar, gente. Ah, você só upar um. Não... Escolhe bem o certo. Vamos lá, gente O meu é o real, e me conhece que é o outro real, eu sou real, eu sou real, eu sou, eu que sou real, eu que sou real, você não é, eu que sou verdadeiro Acho que esse cara me leva muito tempo, já tá aqui de cura, né, espero Troca para... Ah, troca um quentinho, vai Tem que dar palmas, hein Tem que dar palmas Tá cansada, a florzinha tá de boas Toma, toma Tô de boa Sumiram, gente Sumiram Tá, esse aqui é o bicho do vento Que nos deu poder no vento E esse aqui, não conheço porque não apareceu ainda Vamos lá, o vento Tá fechado por ali, então vamos pra cá Vamos lá Vamos lá O Power Rangers Brincadeira Os Nex... Os Power Rangers Os Nexolords Quase falei O que é Nexolords Ahhhh Mas que era batalha Ah não, mano Ela só ir para a escada lá Peraí que serve a escada Número 2 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tá de soltar, né Vamos continuar, gente, né Ai Tá bom, né Acho que é pra falar com o Eduard Né Eduard É Eduard Acho que é Pá, estamos aqui Continuando, né Tu... 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 Tu E pra quê? O que que vai acontecer? Tem umas quatro saídas. Qual o bom? Vou na primeira. Eu não quero mais. Eu nem sei se eu vou fazer isso. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tchau, até o próximo vídeo.